Pois é, né senhoras e senhores, faz tempo que eu não viro tiririca aí, girl, né? Bom, se existe uma ocasião especial pra isso, eu acredito que essa ocasião seja hoje, senhoras e senhores, porque estamos prestes aqui a jogarmos a atualização oficial do mod do irmão mais velho do Boyfriend. Eu não tô falando desse Boyfriend de Kong não, tá ligado? Pois é, você não tá confundindo não, lembra daquele mod extremamente emocionante aí, que praticamente me fez chorar aqui jogando ele de tão foda e tão fofo que ele era? Pois é, senhoras e senhores, recentemente tivemos aí uma atualização desse mod aí, que acrescenta mais uma semana e, obviamente, mais história que eu acredito que seja tão emocionante quanto a primeira semana que a gente jogou aqui. Então já vão preparando aí os seus lenços de papel, porque eu acredito que vocês vão precisar hoje, né? Inclusive eu também, eu já tô meio que preparado psicologicamente pra isso, mas vamos ver como que vai ser essa bagaça. Então antes de qualquer coisa, senhoras e senhores, já deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade aqui, vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre mods de Friday Night Funk que faz eu chorar pra caralho. Brincadeira, isso é raro de acontecer, tá bom? Mas enfim, você entendeu a piada, né? De qualquer maneira, vamos partir então direto pro que interessa, porque eu estou muito curioso pra ver aonde que vai esse mod aí depois da conclusão que tivemos na primeira versão. Então, bora lá. Ai meu Deus. Já tô voltando os sentimentos, tá ligado? Bom, confesso que jogar isso aqui meio sensível da cabeça, do jeito que eu tenho andado esses últimos dias, talvez não tenha sido a melhor ideia, porque eu sinto que vai bater hoje, tá ligado? Eu sinto que vai bater, mas vamos lá. Bom, a tela de título é a mesma, exceto a música, né? Pelo que eu verifiquei, parece que a música é diferente da primeira versão. A primeira versão nem tinha uma música diferente, era a mesma do jogo base, mas aparentemente... É... O bagulho vai ser... Ok, esse menu tá diferente, tá bem diferente, na real. Agora a gente tem uma distribuição diferente, né? No caso as coisas estão do lado esquerdo, e tem a imagem, infelizmente uma imagem estática, né? No outdoor ali do lado direito, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar o story mode aqui. Eu não quero nem xeretar muito. Tá, ok. Esse aqui seria o epílogo, né? Que seria basicamente a primeira semana que a gente jogou. E temos aqui a nova semana que se chama Fallen Grace, né? Seria tipo... É... Sei lá... Alguma coisa relacionada, tipo... Queda de fé, oração, alguma coisa assim, enfim. Tem a ver com demônio, eu acredito. Pelo menos porque essa imagem tá me passando. E não sei, parece que esse é o Big Brother, no caso. Com duas armas, duas, três, oitão atrás dele, velho. Eu já vi que o bagulho vai ser interessante. Bom, temos cinco músicas aqui, que no caso é... Preocupação, é se preocupe, né? No caso. A segunda é Don't Worry, seria não se preocupe, ok? A terceira é Sempre Aqui Remix, que é uma música da primeira semana também. É a segunda música, né? A quarta é Power Through, seria tipo... Se esforce através disso, se esforce pra passar disso ou algo do tipo. E a quinta é Survive. Seria Survive, né? Sobreviva. Ok. Vamos lá, então. Vamos no hard. Esse mod, até pelo menos na primeira versão, não era feito pra ser um mod difícil. Era pra ser um mod sentimental. Então, vamos ver se aqui vai ser o caso também. Espero que eu não apanhe muito no meu irmão mais velho. Até porque acontecia muito isso quando eu era criança. Apesar de não ter irmão mais velho, eu apanhava nos meus primos e nos meus tios, velho. Era da hora, saudade desse tempo. Ok, começamos. Ó! Caralho, a produção tá foda, mano. Vamos lá, então. Quem que é esse maluco aí do lado, irmão? Nossa, tem o Sly Cooper ali atrás, mano. Que da hora. E tem o Bob and Bob... Puta, que parei aquilo lá do Bob and Bossip, né? Que merda, irmão. Ok, é o irmão mais velho. Ele tá ligando pra alguém. Hum. E aí, um... Mano, eu odeio te chamar de tarde na noite. Mas eu realmente preciso de uma companhia hoje. Ok. É, eu vou ler o diálogo com vocês depois da narração, tá? Porque esse mod tem narração e é muito boa, diga-se de passagem. Ei, irmão. Eu te odeio ligar tão tarde assim à noite, mas eu realmente preciso de uma companhia hoje. Sim, você pode trazer o seu GF. Hum, mas eu só preciso de você agora agora, mano. Ela pode vir lá depois. É, sim, você pode trazer a sua namorada, mas eu preciso de você agora, cara. Ela pode vir depois... É, tem algo errado que não tá certo. Definitivamente. Sim, eu te vejo em um pouco. Quando a pessoa te liga no meio da madrugada pedindo pra você, tipo, ficar com ela assim, é porque o bagulho tá foda. É porque não tá... Não tem nada bem, não, velho. Sim, tudo bem. Te vejo logo menos. 3, 2, 1... Ok. Começou. Simplesmente. Ok. No caso, é por isso que a música se chama Preocupação, né? É a preocupação do namorado com o irmão dele. Ó, cheio de jogo ali. Que porra é essa, irmão? Caralho, do nada. Que que são esses demônios da cabeça dele, mano? Que porra é essa? Tem um Godzilla na porra da cobertura. Tem um gatinho no sofá, que fofo. Vamos lá, então, minha gente. Quem que tá cantando com ele? Tá, os demônios, provavelmente. Caralho, que creepy, mano. Tá vendo? É um mod que não é feito pra ser difícil. Pelo menos nessa primeira música, né? Poxa, ele tá tomando hit sozinho. Ele tá tomando hit sozinho. Eu não tô apertando coisa errada. Agora eu tô, mas ele não toma hit. É da música mesmo. Pijaminho é top. Cara, a atmosfera desse mod é muito foda. Ah lá, sozinho. É porque, não sei se vocês se lembram, mas no primeiro mod ele tinha alguns problemas do coração. Era algo relacionado com o pai da namorada, alguma coisa assim, né? Se eu não me engano. E, enfim. Era a parte mais dramática lá do outro mod. Isso, canta rap com o demônio que eles saem. Não confia. Eles só querem isso. Cara, que música interessante, né, irmão? Música diferente. Tem o brinquedinho do gato ali no chão também. Olha lá. Ela tá se machucando sozinho, irmão. Cara, que música bonita da porra, velho. Essas músicas não dão, não. E aquele controle no chão, hein? Por que você não tá jogando esse Playstation 7 aí, irmão? Não é todo mundo que tem esse privilégio? Ok, isso tá me deixando meio preocupado. Tá me deixando meio preocupado, ué. Eu sinto que vai na merda. Desculpa. Que música bonita. Talvez tenha uma explicação sobrenatural pra isso. Não somente demônios da cabeça dele, né? Não sei, pode ser também. Foda-se. Mas esses demônios são muito específicos, né? Um deles parece o Sans Olha o boyfriend aí Desculpa, carinha Eles realmente ficaram muito ruins essa noite Eu precisava de companhia, muito obrigado por aparecer Bip! É a dublagem mais fácil de todas Você não precisa ficar falando Bip pra mim, né? Bip-bop! Ah, tudo bem, cara Pelo menos eu consigo entender Cara, de tanto modo que eu já joguei de FNAF Acho que até eu consigo entender o boyfriend Os bip-bop dele, tá ligado? Você meio que identifica essa linguagem diferente dele É muito louco, velho Ah, eu só... Estou tão preocupado, cara Ah, eu só... Estou tão preocupado, cara O cara que atirou em mim naquela noite Eu juro que eu tenho visto ele por aí novamente Não, ele ainda não tem Alguns dos fantasmas estão me avisando O que é o primeiro Droga, até os fantasmas estiveram me avisando Que é uma primeira vez pra isso, né? Cara, eu não lembro de alguém atirando nele Tinha alguma coisa a ver com a parada do coração dele? O que alguém atirou nele? É que eu não lembro dos detalhes, né? Da história da primeira semana Mas eu acredito que sim, né? Porque a primeira semana é exatamente a mesma Que a gente viu Por isso que eu já pulei ela Mas não tem nada demais, aparentemente Eu espero E se ele voltar? E se aquele anjo louco Tentar voltar e me matar de novo? É, ele foi morto, né? Por isso que ele tem aquele problema É uma verdade, lembrei disso Alguém pode... Alguém que morreu uma vez E foi ser morto de novo Pode voltar à vida mais uma vez? Tremendo Você não tá ajudando, cara Você não tá ajudando, cara Você não tá ajudando, carinha Eu tô sentindo a minha ansiedade a milhão Eu tento manter a calma e ignorar Eu tento manter a calma e ignorar Mas a ameaça de outra morte súbita dele é É terrível pra caralho Você sabe o que eu faço no meu tempo de descanso, cara? O que eu faço no meu tempo de descanso é mais perigoso Mas por que eu estou tão preocupado por isso? Eu sei que você odeia o que eu fiz com esse trabalho Mas os gatos, na verdade, fazem o que é fácil onde os matadores estão Eu sei que você odeia que eu faça esse trabalho Mas os fantasmas, na verdade, fazem... É, facilitam onde estão os assassinos É dinheiro fácil pra mim, cara É dinheiro fácil pra mim Então esse é o trabalho de vida dele, no caso, né? É um Ghostbusters quase da vida, só que não Nós podemos não falar sobre a minha carreira agora agora Como eu tenho um ataque de ansiedade literal Desculpa Ok Desculpa, eu tô aterrorizado, cara Eu normalmente não quebro dessa forma Desculpa, eu tô aterrorizado, Karen Eu normalmente eu não quebro dessa forma Eu não queria descontar em você Eu entendo, eu só... Eu... Tem uns adesivos na lanterna E tem o White ali, tá ligado? Bonitinho Bipskirubapa! Não se preocupe Por que que é o velhice traseiro? Mas eu... Cante comigo Por favor Você sabe onde isso deu na outra vez, né? Tudo bem Se você acha que vai ajudar Beleza 3, 2, 1 Ai que bonitinho o Boyfriend, velho Tá, não se preocupe Ok, vamos lá então Cara, eu adoro como o nome da música vem e volta É muito estiloso, velho É muito estiloso, cara Vamos lá, Boyfriend Toca o seu rolê aí Que a gente vai cantar junto Vai relaxar, mano Vamos jogar um game Mano Olha essa música, irmão Puta que pariu Que música boa Ó, tá relaxando, carinha Tá relaxando Relaxa aí que ainda vai dar merda Confia Ó, relaxar Que você não vai conseguir fugir da merda De qualquer maneira Carinha, que música gostosinha Eu gosto como o cabelo do Boyfriend Especialmente tá bem bagunçado Tá ligado? Isso ficou bem realista, na real Realista dentro do jogo, né? Quero dizer Realista dentro das limitações Que o jogo impõe Ah, que música fofa, mano Que música bonita, cara Gostou, Boyfriend? Tá em choque ali embaixo? Tô vendo que você tá em choque ali Cara, que música fofa Mano, a história disso aqui tá Fantástica, velho Por enquanto tá fantástica Essa história Eu espero que vá daí pra melhor, né? Espero que não vá daí pra baixo Esse mod eu não quero que seja estragado, mano Puta que pariu, velho Vamos lá Acabou mais uma música Ah, a namorada chegou Eu senti que eu precisava pegar um arzinho depois disso Valeu por me forçar a cantar lá Me ajudou a trazer de volta a realidade Estar com a família novamente realmente Melhorou a minha sanidade mental Minha saúde mental Eu achei que estar afastado durante um tempo Era o que eu precisava Eu acho que eu estava acidentalmente me afastando e não estava percebendo É, me identifico Às vezes você acaba se afastando dos outros assim por coisas do dia a dia E você, tipo, só percebe depois, tá ligado? É o que tem acontecido bastante comigo Eu confesso pra vocês, eu tô passando por uma situação dessa Eu sei que isso é um sinal de depressão, mas, vamos lá, cara Você acha que eu ia perceber isso? Que eu não perceberia isso? Você achou que eu não ia perceber isso? Foda, mano Foda pra caralho Sim, sim, eu sei, eu sei Eu preciso procurar ajuda com isso Você não precisa, você vai Vai, filha da puta, vai Toma atitude, mano Caralho Parece eu ficar procrastinando tudo, velho Eu fui atrás de ajuda também Inclusive a respeito disso aí, tá ligado? Só foi obrigada a parar por enquanto porque a gente tá de mudança Então, enfim, foda-se Eu tô trazendo muitas minhas coisas pessoal aqui Esse mod faz coisa errada comigo Bifes queirobapa Caramba, você tá sendo bem direto agora, né? Bip Tá dando uma bronca É, tá certo É, sempre esse argumento, né? Ah, qual é, carinha? Eu não preciso disso E além disso, tem pessoas que passam por coisa pior Parece errado pra eu ir atrás Cara, é sempre esse pensamento, mano Nunca subestime os seus problemas Ou os problemas de outra pessoa também O que é tão ruim quanto, tá ligado? Você tem problemas, vai atrás de ajuda E até se você não tem problema, é bom você ir atrás de ajuda Pra você se entender melhor Pra você se conhecer melhor, tá ligado? Então, não tem essa não, mano Vai tomar no seu cu, caralho Desculpa Eu só... Talvez outra hora É, eu só... Talvez outra hora Além disso, eu tô tecnicamente melhor agora, então... Isso aí, grita com ele Xinga a mãe dele Não, pera Ela é minha mãe Tá... Cacete, tá bom, tá bom Amanhã de manhã, droga Vou dar uma ligada pra marcar uma data Cara, eu sou mais velho que ele Cara, eu tenho 25 anos Você acha que eu não consigo lidar com uma chamada pra um médico? Sério? Bip Oh, caralho Eu não posso me afastar disso mesmo, né? Porra, tá bom Você pode estar perto de mim quando eu fizer aquela ligação idiota, tá? Bip Eu tô curioso pra ver a girlfriend, mano Ela tá com visual diferente, eu tô vendo Mas além disso, eu vim aqui por uma razão Quer fazer um remix, carinha? Que da hora Eles explicam o fato de ser um remix Eu mexi um pouco nas melodias de uma das nossas últimas músicas Você iria amar É... Porque a gente tentasse Bebop Da hora Legal ver que eu e vocês estamos na mesma onda E dessa vez, a sua namorada pode ver a gente... A gente ao vivo, né? Ai, que lindo Olha essa roupa dela Que da hora, mano Vamos lá, então, gente Always Hear Remix Bora Cara, adorei o visual da girlfriend Tá muito legal Opa, agora ficou frenético, hein? Agora eu gostei Agora ficou frenético o bagulho Dei na meus dedos Cara, os charts dessas músicas são muito bons, né, cara? Eu, pelo menos, eu gosto bastante Acho bem natural, assim O pijaminha Olha! Rapaz Nada mal Cara, que música fantástica Olha Que música pique, irmão Caralho, eu tô... Não tô indo nada mal aqui, hein? Irmão Pena que eu não tô vendo o meu combo ali Agora eu errei um pouco A girlfriend também Que bonitinha, velho Cara, esse mod é muito bem feito, mano Esse é, de fato, um dos melhores mods Que já foi feito Falei Falei antes de zerar o mod Cara O nível de produção dele é absurdo, velho E o nível de... De carinho e dedicação Que eles colocaram no mod É muito, muito foda, irmão Só uma questão de tempo até dar merda Tá muito feliz, assim Caralho Caralho, que música foda, ó Tô mandando ver aqui Cara, por favor Por favor, galera do Friday Night Funk Façam isso aqui ser canônico, vai, por favor, mano Eu nunca pedi nada pra vocês Isso é muito foda Isso é muito foda Isso é muito foda Vai dar mal mesmo Botando pra fuder E é legal ver como as músicas elas progridem de forma muito natural, tá ligado? É muito da hora O bagulho começa e já, tipo, parece que ele vai pegando o jeito da música Sei lá, mano É muito foda É muito natural, tá ligado? Tem o tempo de início, o tempo do meio e o tempo do final, tá ligado? É bem natural os bagulhos Caralho, que música foda Eu amei essa Até agora foi a minha favorita de todas, velho Puta, que música foda Também adorei Tá de parabéns, meu nobre Caralho, gente, amei Caralho, carinho Isso foi incrível, mano Bibi Bop Tá, e aí Qual foi? Puxa Ih, alá O maluco tá armado Vai dar merda Ah, não confio nessa carinha de anjo, não Anjo Gabriel, filha da puta Ih, alá Tá virando ponto EZ Hum Vai virar um ponto EZ dos fudidos mesmo Alá Ó Ih, caralho Bem, bem, bem Olha quem é Você não é aquele monte de carne que eu matei há um tempo atrás? É o próprio Oh, que alegria Ele parece um personagem do sobrenatural, tá ligado? Oh, que alegria É encontrar você novamente Você e aquele maldito demônio acabaram com a minha vida Se eu me movimentar aquele dia Ninguém teria sofrido E eu ainda teria sido na porta do céu Se você não tivesse se movido aquele dia Ninguém teria sofrido E eu ainda estaria na porta do céu E a puta ainda está aqui também Putz Xingou a namorada, vai deixar? Mete um tapa na boca Meu, meu É, os... Os deuses estão me dando um pouco de graça hoje, né? Seria graça Não, literalmente, engraçado, né? As duas pessoas que eu quero que se vão no mesmo lugar juntos Você está deixando isso muito fácil Você está deixando isso muito fácil Nossa, irmão, olha Está todo fodido Está acabado, mano Bateu, hein? Bip, skibap Filha da puta Oh Quase completamente esqueci que você existia Midget Hum Quase completamente esqueci que você existia O que você quer, hã? Você acha que eu estou medo de você? Olha o seu irmão Qual o que você quer, hã? Você acha que eu tenho medo de você? Olha o seu irmão Coitado Olha as batidas de coração, irmão Sua única proteção é ter seus próprios problemas mentais E você nem está na minha lista de mortes É muito triste ver o seu irmão parecer tão sem ajuda Eu poderia, como um anjo, é... Enfim, tipo... Dar alguma graça, né? No caso, fazer alguma coisa do tipo É só tirá-lo da sua miséria aqui agora Eu ainda tenho 13 balas aqui na câmara Eu ia fazer no vapor Eu ainda tenho 13 balas aqui na câmara, na arma Eu vou fazer pra ele um favor Eu estou sentindo que isso vai dar merda Eu estou sentindo que eu vou ter que desviar de bala, mano Nas músicas Bipo Skerubapa Você quer o quê? Uma batalha de rap comigo? Você quer o quê? Uma batalha de rap comigo? Puta que pariu Essa seria a reação de qualquer pessoa Numa situação dessa Eu não canto rap Porém Eu não canto rap Porém E depois que eu te cumprir Eu vou pegar o seu irmão E a garrafa de onde eles perdoem Em inferno Cara, desculpa aí Constantine Tchipudem Eu vou cantar E depois que eu acabar com você Eu vou levar o seu irmão E a namorada Aonde eles pertencem No inferno É da minha namorada Ele não tá falando coisa errada Porque ela é filha de demônio Então foda-se Não sem eu Não sem eu Beep Eu estou com medo Mas eu não vou deixar ele te machucar Esse cara é foda, mano Tudo bem, então Vamos ver como bem vocês dois cantam Se você me derrubar Talvez eu lhe darei alguns segundos Para sair Eu não estou cantando esse tipo de música em um tempo Eu vou tentar continuar Nós temos que cantar Eu nunca cantei esse tipo de música Durante por um tempo Eu vou tentar manter o ritmo Nós conseguimos, carinha Eu espero Eu também espero 3, 2, 1 Ai, caralho Nossa, vamos lá Power Tool Vamos lá Ah, caralho Que dueto foda Vamos duetar com o anjo caído de satanás Cara, adorei o visual de ser anjo também Ele é um filho da puta Mas eu adorei Bom é que a gente conseguiu ver como ele era Antes de ser corrompido, né Nossa, a música já é mais frenética E a namorada está feliz da vida Está adorando Fala absolutamente uma palavra Caralho, música foda Estou ficando arrepiado, né Eu confesso Está muito da hora isso Nossa, a cidade toda rosa Vermelha Ai, caralho Espera aí Eu errei umas notas idiotas Para quem não cantar rap Você está bem bom, hein Meu consagrado Parabéns Caralho, que foda Olha essas notas, mano Inverte essa cruz na sua orelha, meu consagrado Você está mais para o outro lado Parece que ele faz parte do sobrenatural mesmo, cara Sem brincadeira Sem brincadeira Da sério, tá ligado Foda Porra Ai, caralho Nossa, foi ele aqui do lado, velho Foi de um monte de nota Acho que nós vai ganhar, hein Nossa, a música está muito bem E a namorada vai correr como? Mas se bem que ela tem poder hipnótico, né Ela só controla o maluco e faz ele ser jogado aí Foda-se, acabou Meste despacito aí, meu nobre Aqui tem asa, né Não vai adiantar nada Foda-se Piada Ok Nice GG Achei essa até mais fácil que a outra, na real Papo reto mesmo Apesar de eu ter dado uma estrolada, mas deu pra passar de boa, pelo menos Isso que importa Vamos lá, senhoras e senhores Ah, minha calvície tá revelando Que da hora Caralho Eu não esperava que vocês dois soassem tão bem como você faz Caralho Eu percebi Droga, eu não esperava que vocês dois soassem tão bem assim Por um minuto lá, eu quase curti cantar com vocês, tá ligado Ai Não Nem fudendo Que filho da puta, mano Ai, caralho Puta que pariu Filha da puta Calma que eu tô um pouco em choque ainda, calma Ops, meu dedo deve ter escorregado Foi mal Ixi, Maria Um já foi, falta outro Ai, meu caralho Keith Vai atrás do alto-falante, agora Eita porra Keith, vai atrás do alto-falante agora Hã? Você ainda está em pé? Eu também estou confuso Você ainda está em pé? Keith, vai atrás do alto-falante, agora Keith, vai atrás da porra do alto-falante, caçata Ok É, nossa, olha a emoção do maluco Que pica, velho E pra você, eu vou arrancar a porra da outra asa Seu rato-vador de merda Como você usa vir na minha vida Me atormentar por meses e tentar me matar de novo? Não dessa vez Eu não estou jogando soft Não dessa vez Eu não vou pegar leve agora Mano, o maluco Tá quebrando a voz quase mesmo Foda-se a minha voz Hora de ser a porra do herói E acabar com a sua raça Ah, ficou puto? Parece o pai da namorada Eita porra Que isso? Que porra é essa? O que está acontecendo? Pera aí, eu acho que eu não posso acertar essa É, eu não posso acertar essas notas Caralho, pera Eu posso ou não posso? Eu não entendi Mano, eu tô confuso O que que aconteceu? O que que aconteceu? Licença? Eu não entendi se eu tinha que apertar aquilo Ou não era pra apertar Pelo menos dá pra esquipar aqui, gente Eu não vou apertar Eu acho que eu não posso apertar, na real Caralho, mano Vamos lá Vamos tentar não apertar aquelas notas Porque essas notas fazem ele reagir É como se fosse, tipo, ele tentando resistir Tá ligado? Vamos lá, vamos lá Tá porra! Ai, meu caralho Ai! Nossa, nossa, nossa É igual pico, é igual pico Eu tenho que desviar das porra Nossa, eu buguei por um segundo Eu achei que eu não era pra acertar Tá, ok Ele tinha 13 balas Ele atirou uma Então, na teoria, eu tenho que desviar dele duas vezes Não sei, eu só tô soltando a lógica Pode ser mais, tá ligado? Só tô metendo louco Ó, cada vez que eu acerto uma dessas notas, ó É como se ele tivesse, tipo, um dos espasmos, tá ligado? Então, ele tá tentando reagir ao tiro, mano Que bagulho foda do caralho, mano Isso vai ser mais desafiador Só porque eu falei que tava fácil O bom é que as notas, elas são quase da mesma cor do fundo, tá ligado? Então é fácil de você passar batido Vai dar um... já me dá um zap Yes Tá, cuida agora, hein? Não posso errar as notas Cara, que da hora no ritmo Contem comigo, hein, as balas Vamos ver se a quantidade vai bater Eu posso acertar essas notas, tá ligado? Só que vai dar uma bugada na tela Aí vai complicar pra mim Então eu preciso tentar não acertar Tá em choque vocês dois aí, meus irmãos? Ô, irmão mais velho é tanque, irmão Caralho, não posso encostar o nariz Vai que vem, vai que tira Caralho, não vai mais atirar, não? Gente, eu tô fofocado, tá? Essa música tá muito intensa pra eu ficar falando Aí, as notas são todas ensanguentadas, tá ligado? Ih, carregou Agora vai Ele vai soltar, ele vai soltar tiro Caralho, quase que eu errei Caralho Agora eu vou ter que dançar Ah, agora fodeu Ah, agora fodeu pra caralho Puta, que pariu Agora fodeu Ou, como eu deveria dizer Tentei novamente, player É Bom, gente, é o seguinte Eu tentei algumas vezes passar dessa música Não consegui, tá? Literalmente essa parte pra mim Tá meio intancável Apesar de não ser tão difícil A ponto de ser Kaizo Mario, por exemplo Tá ligado? Mas de qualquer maneira Como eu tô afim de ver a história Eu não quero ficar, tipo, três horas aqui Tentando o bagulho Eu decidi ver um vídeo pra ver a história E depois, se tiver mais coisa Eu verifico lá no freeplay Alguma coisa do tipo, tá ligado? Mas enfim, vamos acompanhar a história Porque o bagulho tá muito interessante, velho Mas de qualquer maneira A música é foda, tá ligado? É só aquela parte que eu não tô tancando E se você acertar Uma certa quantidade dessas setas Você morre, tá ligado? Você não pode ficar acertando eternamente o bagulho O que deixa mais difícil ainda Porque eu acabo acertando umas por bosta, tá ligado? E se eu fosse, tipo, tentar fazer em outra dificuldade Eu ia ter que refazer toda semana Pra rever a história E eu quero ver a história aqui Junto com vocês de imediato, tá ligado? Então vamos lá Ok Cansou, meu consagrado? Não morre não, hein, filha da puta Agora não Nem depois Não, não, porra Por que agora? Isso não é justo Acabou a munição, né? Cara, ele teve bem mais que 13 balas, esse arrombado Mentiroso Eu sou o anjo aqui Eu sou o cara bom Vocês têm o demônio do seu... É, isso é verdade Enfim, quebra de tabu, né, meu consagrado? Estou tentando fazer o que é bom pra esse lugar Estou tentando fazer o que é bom pra esse lugar Isso é tudo errado O quê? O quê? Eu odeio você Por que você está protegendo essa sucubus idiota? Não era pra você ser morta aquele dia Não era pra você ser morta aquele dia Porque você está acabando com a minha vida Ah, então ele foi morto por acidente, caralho Tentando proteger a porra da sucubus, hein Da girlfriend Caralho, que foda Eu não sou o cara mau aqui Eu amo meu irmão como família E eu quero que ele seja feliz Ele é feliz com ela, então Por que eu não faria o que for necessário para saber que eles estão felizes? Um demônio Ela é um demônio Você não está muito longe disso, não, viu? Você é um anjo E olha quem é realmente o vilão nessa situação É verdade, não Joga o livro pela capa Você é um anjo, mas olha quem é o vilão nessa situação É você Isso não pode estar certo Isso... Isso não pode ser certo Caralho Você precisa tirar a cabeça do cu E resolver aí Numas aulas de controle de raiva Se você acha que a gente realmente é os caras maus Você precisa de um toque de realidade, cara Olha só Olha só Meteu o louco Foi embora Foda-se Tudo bem, mano Você e sua garota podem sair agora Tudo bem, carinha Você e sua garota podem sair agora Eu não acho que ele vai voltar Se ele morrer agora eu vou ficar muito mal, velho Eu não estou nem zoando E o P.B? Nossa, vai ser igual ao Homem-Aranha, quer ver? Sim Eu vou ficar bem Caralho, igual ao Homem-Aranha Filha da puta Eu vou ficar bem Ele me atirou em um lugar que eu não tenho nenhum órgão vital Estou bem E realmente foi aqui, né? Foi no ombro Vamos voltar lá, Padrento Estou cansado E a gente deveria dar um jeito nisso É igual o Homem-Aranha Do... Spoiler do novo Homem-Aranha Se você não quiser ouvir Pula os próximos 10 segundos No Tobey Maguire ele é esfaqueado Depois todo mundo acha que ele vai morrer E ele... Ah não, tá safe Eu já fui esfaqueado Que fofo O fim Obrigado por jogar E a namorada costurando, maluco Porém, a aventura ainda não acabou Ai, que fofo, mano Caramba, bombadão, velho Verifique o Freeplay Você liberou algo especial É, na verdade eu não liberei, né? Eu não liberei porque eu não zerei, né? O que que é isso? Michael Você realmente vive de acordo com o seu nome Você me lembra de um amigo próximo com um nome parecido no céu Adequado Talvez eles me tiraram por uma razão Para me permitir experimentar isso Para me fazer sair dessa raiva obcecada Eles me amavam lá em casa Eu vejo que eu preciso muito refletir sobre o que eu preciso fazer Eu não sou o anjo que eu achei que era Toda a bagunça que eu fiz fala por si mesmo Ele manda uma carta? É uma carta mesmo Assinado Redacted Name, né? Tipo, nome refeito, alguma coisa assim Ok Isso foi interessante Mas eu queria ver as músicas do Freeplay, né? Eu vou ter que ver isso Dá só um minutinho Bom, senhoras e senhores Originalmente eu não ia mostrar essa minha segunda jogatina Aqui por essa música E por essa semana Até porque eu tô fazendo um speedrun aqui Para passar por tudo rapidamente Só para liberar as músicas secretas Mas olha que coisa interessante, cara Se você jogar numa dificuldade mais baixa Que no caso eu tô jogando no easy aqui Eles tiram completamente o desafio do bagulho Até porque tá no fácil, né? Eu acho justificável Mas tipo assim Não tem aquelas notas lá Que você não pode ficar apertando, né? Senão você morre E também ele não atira Tá ligado? Não tem as notas de arma Da 3 oitão que ele atira Ele carrega a arma e não atira nada Então, para você passar disso aqui no easy É a coisa mais ridícula de fácil do mundo Tá ligado? Mas de qualquer maneira É só passei aqui no easy rapidamente Para poder liberar as novas músicas E jogar com vocês em primeira mão Eu espero que libere De fato o bagulho, né? Vou esquipar tudo aqui, tá? Ok, eu acho Que as músicas estão liberadas Pelo menos eu espero, né? Ok Tá, essa aqui é nova Então, essa aqui é a música que a gente liberou Beleza O que mais tem? Always here Eu vou de cima para baixo É mais fácil Ok, isso aqui é da Essa aqui é da segunda semana Segunda semana Essa é a última, né? Falendal, no caso Eu acho que é a última música, né? Então, vamos lá Eu vou no hard ela Porque Não sei qual que é a música Mas, aparentemente É do próprio O cara que a gente enfrentou No caso, né? O anjo que está caindo do céu, velho Então Vamos lá Vamos ver como que é Essa música aqui, velho Está com um ar bem dramático Pelo menos nela Caralho 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 Eles fizeram em formato de silhueta Essa porra Olha Poxa, ele está cantando alguma coisa? Acho que ele está cantando bem baixinho Caralho Que pica, mano Pô, a atmosfera dessa música Está muito foda, hein? Só que eu não estou ouvindo muito bem a voz dele Mas acho que é porque está aumentando, né? Ah, está Isso mesmo Cara, aí não tem nada Não tem barra ali em barra Acho que não tem nem como você morrer aqui Cara, aí você vê ele Depois que ele provavelmente caiu do céu, né? Estava com a missão de matar os demônios E foi tirado dessa glória E foi jogado na terra Com a finalidade de acabar com a sua vingança, tá ligado? Dramático Pesado, velho Da hora Cara, o visual disso aqui é 10 barra 10, tá ligado? Papo reto, né? Mas aparentemente só tem essa música no bônus aqui, tá ligado? Não tem mais nenhuma música ali, vocês viram? Talvez eu tenha que terminar essa para liberar alguma outra Não sei Vamos ver Vamos descobrir Nossa, que música linda, né? E toda a atmosfera, né? A cidade Toda acesa, né? Cara, que pista linda da porra, mano Cara, eu tô começando a gostar desse arrombado, velho Eu gosto de violões que questionam as suas motivações, tá ligado? Eu acho da hora, é isso Cara, que música linda da porra Música muito linda, velho Pianinho top demais, velho As músicas desse mod pegam, mano Não tem como não, velho Pega demais, mano É muito foda Caralho, foda Foi culpa minha? Foi mesmo Não, tô brincando Tá, isso é uma cutscene ou... Tem que apertar alguma coisa? Ok É, aparentemente não tem mais nenhuma música secreta Era essa mesmo Só que eu vi aqui que tinham músicas secretas Bom, galera, é o seguinte Eu verifiquei aqui como você libera as últimas músicas secretas E de fato É de uma maneira tão criativa Que eu honestamente nunca vi isso sendo feito em nenhum outro mod, tá ligado? O que a gente vai fazer? A gente vai entrar nessa parte do Nation aqui Que é uma parte que a gente não costuma entrar aqui nos vídeos, né? Mas é bem importante pra você dar apoio pra galera que criou os mods, né? E aqui, no caso, temos a Kit Pop, né? Que eu acho que é, no caso, a diretora, né? Tem a diretora, os artistas, enfim Todo mundo sendo acreditado com íconezinho bonitinho Tem até um picles Que bonitinho, tá ligado? Toda a galera aqui, certo? Você descendo mais aqui Todos os extremamente talentosos aqui que fizeram o bagulho acontecer E aí, com o mousezinho O mouse dentro do jogo Se você coloca o cursor em cima dela Vai aparecer um ponto de interrogação Aí você clica E aí você vai pras últimas músicas secretas Mano, que bagulho genial Que bagulho genial, velho Olha isso Vamos lá Cara, que da hora Eu tô em cima do notebook Da criadora, do bagulho Que ou se da hora, hein, meu consagrado Que ou se massa, velho Ó Servidor do Discord Boobies Furry Que massa Vamos ver, então E ela tá com a caneta de desenho, né? Obviamente Só faltou o tabletzinho Cara, até a porra do print do Discord Tá em uma qualidade espetacular, tá ligado? Porque se deram o trabalho de colocar os detalhes do monitor, tá ligado? É uma música de agradecimento, aparentemente mesmo, tá ligado? Uma música bônus total Que não tem nada a ver com a história Mas eu adorei Eu podia estar nesse servidor, né? Vou entrar lá da próxima vez Pra ver se aparece no mod E a música só tem uma dificuldade, né? Creation O nome da música é criação, né? Vamos lá Vocês estão pisando no teclado Por que que não tem um monte de Hop-de-ba-de-ba-da-la Ali no chat, tá ligado? Sendo escrito Cara, será que essa é a última atualização do mod do Big Brother? Não faço a menor ideia, gente E eu acho que tem potencial pra mais, hein? Porque tá muito bom Mas futuramente Acho que não agora, né? Mas tem potencial pra mais Cara, é uma música muito divertidinha Muito gostosa Eita, com cara de que acabou Cara, que mesinha de trabalho massa, hein, irmão? Trabalhar no notebook Ele tem que ser potente Pra trabalhar em Friday Night Tipo aqui no notebook Deve ser babro Eita, porra Olha o alarme aqui Tocando do nada, velho Tá, e aí? Qual foi? Qual foi, meu nobre? Hã? Tem mais uma, né? Tem, tem mais uma Eu já vi se tinha duas músicas secretas Essa aqui O nome é literalmente A gente tem Q, né? Eu que agradeço Pelo mod maravilhoso Ah, é muito fofo, mano Os caras fazerem isso É muito fofo, mano Vamos lá Ai, que da hora O cara ali embaixo Tá falando que Esse chat vai ser usado Como background Cara, a música é rápida Que a gente está gostando Mano, todo o carinho Descansa da equipe E assim, ó Já é É muito foda, cara É muito foda Ai, que bonitinho Mano, olha isso Mano Ai, deu uma choradinha Muito fofo Desculpa Muito fofo Caralho No caso é um raro Que vocês vão ver Ele chorando Uma música bônus Que não tem nada a ver Com o mod, tá ligado? Se bem que na real Eu cheguei perto De dar uma choradinha Do mod também Na história principal, né? Mas é que eu acho Muito fofo, mano Dá pra ver que A dedicação da equipe Com esse bagulho Foi muito absurda, tá ligado? Admiro muito isso É uma experiência muito boa, tá ligado? Que eles proporcionam, né? Ai, cara Tô bem, tô bem Tô bem E tá escrito Thank you ali atrás também Que bonitinho, né? Agora eu fico mais em evidência, né? Me lembra os jogos antigos Da Nintendo, né? Até os mais novos Que dão aquele agradecimento Por jogar, tá ligado? Ai, que lindo, mano Porra Desculpa É porque isso tem muito cara De ser, tipo Última atualização do mod, tá ligado? Aí eu dei uma quebradinha de leve É isso, gente Esse mod Pela segunda vez Me quebrou Parabéns pros envolvidos Honestamente, gente Eu não tenho palavras Pra descrever O quanto que esse mod Atinge diretamente No coração de quem tá jogando Tá ligado? Dá pra ver que Ele foi feito por muito amor E dedicação Não só pelos dubladores Como também pelos artistas Pela direção Por todo mundo E é um dos poucos mods aí Que você vê que Não tá metido em polêmica Em bosta, tá ligado? Dá pra ver que eles fizeram o bagulho Porque eles de fato Queriam fazer um negócio da hora Bonito Cara A história é linda É uma continuação perfeita Aí da última semana É uma história emocionante Eu achei que o irmão mais velho ia morrer Já fiquei triste E por incrível que pareça A música de agradecimento Me deixou mais emocionado ainda Do que qualquer outra coisa Porque eu gosto muito desse mod E é muito legal ver uma atualização dele aqui Eu achei muito fofo de coração Tá ligado? Mas enfim De qualquer maneira Esse foi o mod, galera Eu amei isso aqui Eu espero que tenha uma continuação futuramente E se vocês gostaram também Comentem embaixo Quero muito saber o que vocês têm pra me falar E se vocês se emocionaram também Fiquem à vontade pra comentar Que eu quero muito saber Tá bom? E se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo Aproveitem esse momento pra deixar Enquanto o boné tá caindo pra trás da minha cabeça Agora que eu percebi Se inscrevam no canal se você não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade São vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funkin' E acima de qualquer coisa Muito obrigado aí Pela equipe E pra vocês que me recomendaram isso aqui Tá bom? Foi lindo Foi uma experiência ótima E eu espero que vocês também tenham gostado Tá bom? A gente se vê na próxima Galera Um beijo pra vocês Valeu, falou, até mais É nóis e Tchau 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 Tchau